Olá, seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. Hoje é dia de clássico, hein? Pela décima rodada da Série B, CRB e CSA se enfrentam às nove e meia da noite aqui no Rei Pelé, comando de Campo do Galo. CRB vem de duas vitórias em cima do Sport e do Londrina, tá com uma certa confiança. CSA também vem de vitória em cima do Novo Horizontino e hoje é decisão. A gente vai mostrar o histórico desses dois clubes na Série B, quem venceu mais. CRB, o CSA venceu mais, mas o CRB é melhor no mata-mata. Vamos trazer tanto históricos relacionados ao Campeonato Alagoano, a Copa do Nordeste e a Série B. A gente tá recebendo aqui no estúdio, com muita honra, meus queridos, Thiago Omena. Satisfação, hein, Taline? Imensa nossa! Ainda bem aquele feioso do Emerson não tá, por enquanto, aqui, né? Mas chegou, tá ouvindo a voz dele? Eu tô ouvindo uma voz do além, né? Chega, chega! A gente até ouveu pra ele não vir, mas ele não chegou. A gente até ouveu pra ele não vir, mas ele chegou. Brincadeira! E aí, fofinho? Tudo bem, fofinho? Eu achei que a gente ia fazer a festa aqui. Você viu que a Italine tava achando que quem vinha pra cá era o doutor Thiago Omena, né? Que já esteve aqui, de umas ou três vezes. Meu primo! É seu primo? Ah, é? Todo mundo é primo desse rapaz. Gente finíssima, gente finíssima. Esse é o gordinho da rádio, esse é o gordinho da rádio, tá vendo? Eu já dei o primo, eu já dei o primo. Mas o que foi que eu botei depois? Gente boa. Mas aí o cara corta, né? Só deixa a parte que é prejudicial. E também quem tá com a gente é o Iverson Fernandes. A gente tem que vir aqui pra brilhantar o programa, né? Não é sempre que tem assim dois gatos. É verdade. Olha, tá chamando o Tiago. Muito obrigado. Você viu? Muito obrigado. Tá por ali? Tá ali, ó. Cabeça, por favor, amigo, se você conseguir, pega o óculos do Tiago ali. Ah, é uma frente de ônibus. Óculos de rico. É uma frente de ônibus. Óculos de rico. Esse óculos já fez tanto sucesso. É uma frente de ônibus. Olha, eu desproíbo essa hoje pela manhã, não só é? Dá pra mim, Munozinho. Você vai pro programa com o Tiago Munoz. Sabe, você tem que avisar com antecedência que é pra se produzir só um clássico. Você acha que o meu salário paga ou eu preciso ir pra CBN pra comprar um desses? É, Munozinho. Eu sou astronauta. Não, tá bem mais bonita. Tá bem mais bonita. Chique, chiquérrimo, Tiago. Você tem bom gosto. Olha, vamos falar de futebol, viu? Vamos falar de futebol. Bora, hoje tem muito assunto clássico e a gente vai falar. Você quer trazer logo a matéria? Vamos trazer a sonora do... Começar com S.A., né? É, vamos trazer a sonora do Lucas, que ele marcou com o Novo Horizontino. Ele vai hoje? Olha, eu até falei sobre isso agora há pouco da emissora de rádio. Quando você tem um jogador que tá nesse nível de motivação, você não pode tirar do time, né? E quando ele vai pra coletiva, já dá um indíciozinho aqui? Não, quem vai... Vou mostrar o Geovane, que foi pra entrevista coletiva também. Que deve ser o substituto, inclusive, do Gabriel. Vamos falar disso também. Mas, respondendo a sua pergunta com relação ao Lucas Marques, eu acho que ele tem que ser titular mesmo. Porque você, esse tipo de jogador, e quando você tá nessa situação e bate uma falta naquela, entra... Se você botar, tiver jogo todo dia, você coloca o cara pra jogar todo dia. Então, o Moza, que costuma dar essas invenções, não tira o Lucas Marques do time hoje, né? Muito bem, vamos ver o que ele disse? Vamos. Solta logo. Muito bem, você tá aí o Lucas Marques. Oi, professor Fernandes, se você fosse o Moza, com a caneta na mão... Caneta não, ok. Você escalaria o Lucas Marques? Olha, depende muito. O Lucas Marques, como ele bem disse, já é a segunda atuação nele do clássico. Ou melhor, vai ser a segunda atuação. No primeiro, ele não foi bem. Mas tem um detalhe. Naquela oportunidade, o CSA jogava com dois zagueiros. E ele jogava, de fato, como um lateral. E na de hoje, é bem provável que ele mantenha a questão dos três zagueiros. Ou seja, ele não deve entrar com o lateral. Que a principal deficiência do Lucas Marques é na questão defensiva. E ele jogando ali como ala, que é com os três zagueiros, ele não vai ter essa obrigação tão grande de marcar. Ele jogando ali como ala, ele vai ter a prioridade maior, que é de atacar. Que é justamente a maior valência dele. Então, se for manter os três zagueiros, eu deixaria, sim, ele como ala ali no time titular. O que é que tu acha, hein, Tiago Mendes? O Lucas Marques é um jogador que, inclusive, quando tá no CSA, atuando na sua titularidade, ele tem altos e baixos, né? Já foi vaiado, já saiu vaiado do estádio Repelé pela sua própria torcida. Já foi, inclusive, um jogador que pediram até a sua saída do seu time titular. Mas o gol que ele fez na última partida contra o Novo Horizonte, ele o credenciou com uma boa qualidade de bola parada. E cria uma chance num clássico, aonde os empates, ele consegue prevalecer em sua maioria das vezes. E a gente aguarda que, de uma bola parada, também possa ser definido um jogo como esse. Então, eu acho que é uma opção a mais pro Moza, eu acho que o Lucas Marques, ele crava o seu lugar nesse time titular do CSA. Ô, Italino, eu acho que o Moza falou isso na coletiva. No futebol brasileiro, no futebol mundial, mas no futebol brasileiro, você não tem mais batedor de falta pra fazer gol, né? O Lucas Marques fez o segundo, ele já tinha feito um gol de falta também, vestindo a camiseta do CSA, mas você não tem... Eu não lembro na seleção brasileira, por exemplo. A última vez que teve um gol de falta, não é? Então, quando você tem um cara que tem essa qualidade na bola parada... Essa habilidade, né? Aí o CSA fez dois gols, os dois gols que fez no jogo passado foram de bola parada, né? Então, você tem que insistir com esse jogador fazendo exatamente isso, na bola parada. Agora, meninos, quem vocês acham que o Moza vai escolher pra substituir o Gabriel? Porque é uma substituição dificílima, né? A mais difícil do time. A gente comentou isso sobre a possível posição justamente na rádio... Pode ser o nome da emissora? Claro. Na rádio CBN, no dia de hoje. Eu, pelo menos, coloquei dois nomes à disposição. Um que a gente já debatia, que pode ser o mais provável, que seria o Ian Rolim. Seria o jogador que tem um segundo volante, é um camisa 8, mas que tem boa saída de bola. Me permita, Tiago. Eu até falei sobre isso ontem, do Ian Rolim. Mas a entrada do Ian Rolim, ele teria que mexer em outras peças de tabuleiro, né? É, seria uma outra situação, até mesmo aquele esquema de três zagueiros, ou se vai com dois zagueiros. Então, tem toda uma situação sobre o Ian Rolim. Agora, o Didira é um jogador também que faz partidas sazonais. Um dia joga bem, outro dia joga mal. É um jogador que é querido pela torcida, mas nem sempre atua bem. Você que se ia dizer que um dia joga mal, outro dia joga mal também, né? Mas quem tem saudade do Didira é aquele Didira, do Asa, que jogava solto, com a camisa 19, jogava sem aquela responsabilidade de marcação e jogava livre em campo, né? Estava em todas as posições. Se o Didira conseguir fazer isso no clássico, pode ser uma boa chance para o CSA ter uma grande vantagem. Então, a sua aposta é do Didira ou do Ian Rolim? Mesmo sabendo que essas possibilidades são remotas. Mas eu apostaria dos dois. E tudo, eu vou ser um pouco mais conservador. Mesmo sabendo que o Didira é um jogador muito folclórico, sobretudo em clássicos, é muito querido pela torcida do CSA, eu acho que o mais óbvio que o técnico Moussa deve optar é pelo volante Giovani, que é o que vinha sendo titular da posição e ele deve, naturalmente, voltar no jogo de hoje. Na última partida contra o Novo Horizonte, por exemplo, ele entrou, acho que faltando 10, 15 minutos para fazer a posição ali de primeiro volante. Naturalmente, se fosse para ter a cadência ali no meio campo, seria o Ian Rolim. Mas aí seria um time muito ofensivo e eu acho que num clássico ele não deve entrar assim. Então, eu acredito que o substituto ideal para a partida de hoje e o que deve entrar deve ser o volante Giovani. E Bruno Moussa, ele nem cogitou. Pera, aí não existe. Deixa eu dar só um pitoque nesse aqui que o Everson está falando. Se caso o Moussa, ele não colocar o time ofensivo para cima do CRB, não está sendo o Moussa. Porque o Moussa não é de time retranqueiro. Então, o Moussa, se ele não coloca um time para frente, um time aguerrido, um time que vá buscando a vitória, não vai ser o time do Moussa. Vai ser uma pressão que talvez ele não queira carregar, que já está pressionado, inclusive, de resultados. Essa última vitória contra o Novo Horizonte deu uma respirada legal. Mas eu acredito que, fazendo o que o Everson está dizendo, não será, vamos dizer assim, o time que o Moussa gostaria de colocar em campo. Você sabe que o indicativo para o jogador ser titular ou não é na entrevista coletiva, pré-jogo, né? É. Ontem você mesmo já tinha sinalizado aqui que achava que seria o Geovane, né? Essa substituição do Gabriel, que a gente já sabia que estava suspenso desde o jogo, porque levou o terceiro amarelo, e eu também acho que vai ser ele. E ele falou. Vamos ouvir? É o indicativo, né? Vamos ouvir. Vai ser o titular. É. Ah, o cara falar pré-jogo, né? Entrevista da véspera, ele vai ser o titular. E você com suas fontes desde ontem falando, eu acredito. Clássico, é melhor não tocar o interfone. Olha, o Antônio Soares, nosso Antônio Lombras, aliás, ele vai estar comigo no podcast hoje. Ah, é? Foi mesmo no podcast, Antônio, manda aqui no WhatsApp. Ele disse que não vai para o jogo porque parece que ele está barrado lá. Não, existe uma proibição aí, institucional, para a entrada dele no estádio. Qualquer estádio no futebol que eu falo agora. Mas ele fez uma nova formatação para a escalação, né? É, vamos ver. Vamos ver se presta. Oh! Coloca a tela cheia aqui. Se quer, irmão. Matheus. Coloca a tela cheia. É bom para... Dificultou para você, que você não conhece jogador, Italiano. Mentira, mentira. Nada a ver. Mas olha, vamos ver aqui. O goleiro, o Marcelo Carnessa, era ele mesmo. O Moza deu, na entrevista coletiva passada, uma clara demonstração que vai manter os três zagueiros porque ele disse que para fazer uma mudança de esquema tática é preciso que se tenha tempo para treinar. E o CSA teve para aquele jogo. Como o jogo foi sábado e hoje é quarta-feira, ele não iria fazer uma nova mudança tática do jogo para o outro, né? Então, a não ser que ele tenha feito a pegaria do malandro, né? Enfim. Então vai de três zagueiros com o Douglas, o Lucão e o Wellington. Por que não o Erlen, que muita gente considera o melhor zagueiro do CSA? Porque ele pouco treinou essa semana, né? Tem um problema, uma inflamação na panturrilha. Começou a transição ontem, não acredito que ele vá, deve figurar no banco de reservas. Mas de titular, não. Ele votou o Lucas Marques, ó. É, nas laterais, ou nas alas, enfim, como você queira, no jogo passado foi o Lucas Marques e o Felipe Augusto improvisado. Você vê que o Antônio repetiu, né? Eu, particularmente, não acredito que ele mantenha o Felipe Augusto. Eu acho que ele volta, eu acho que não volta nem com o Diego Renan, porque se ele vai liberar, e o Lucas Marques não tem muita característica de defensiva, se ele vai liberar um lado, ele prende o outro, né? E o Diego Renan, ele apanha muito mais do que o Hernandes. Então eu acho que será o Hernandes no lugar do Felipe Augusto na comparação com o jogo passado. No meu campo, o Lourenço. E aí a grande dúvida, né? Que é o substituto do Gabriel. Pra manter essa formatação do jogo, ele vai com o Geovane. Não acho que vá com o Giva Santos, nem vá com o Ian Rolim, porque tornaria o time muito mais ofensivo, embora ele tenha feito isso no primeiro clássico, né? E até naquele segundo, quando o CSA tem aberto vantagem na semifinal, ele também entrou com o time ofensivo. Acho que ele não faz isso hoje. Então ele entra com o Geovane. E no comando do ataque, o Marco Túlio. É Marco Túlio mais 10 no time do Moura? Marco Túlio. O Rodrigues. O Osvaldo tá de volta, inclusive treinou a semana toda. E a informação é que treinou muito bem. Então ele saca o Lucas Barcelozinha entrar com o Osvaldo. E como o Rodrigo Rodrigues marcou na última, então... É, e no comando do ataque, o Rodrigo Rodrigues, né? Que marcou gol, enfim, e tá melhor do que o... Bruno Mezengal. Bruno Mezengal. Que você começou a dizer aqui no programa, aquele correado, sacaram ele da relação. Mentira, mentira. Foi tudo só pra mim. Só pra mim. O que você acha dessa escalação aqui, Thiago? Olha, 3-4-3 é um time que pode ter várias variações, né? Inclusive pra o 3-5-2. E talvez, numa necessidade muito grande, pode até improvisar um zagueiro pra vir um pouquinho fazer o papel de volante e aí colocar o time mais pra frente. Mas eu acredito que o CSA, com esse esquema de jogo, também fica bem ofensivo. Parece que eu ia dizer, viu, Iverson? Porque esse tipo de... No 3-4-3, você jogando com a linha de três zagueiros defensivos, liberando um mala, prendendo o outro, de repente, no resultado do jogo. E aí, nessa formatação, o Lourenço, ele é um pouco mais adiantado, mas jogou toda a vida no Havaí como segundo volante. E o Giovanni tem essa característica de marcação. De repente, você adianta um zagueiro desse, abre mão de um homem mais de marcação no meu campo pra colocar um outro jogador no comando do ataque. Você pode fazer muita variação durante o jogo, né? Perfeito. Isso aconteceu no último jogo, na partida contra o Novo Horizontino. Quem tava sendo responsável por essa saída de bola era o zagueiro, o Lucão, que é um dos principais passadores do time do CSA. Na minha visão, é o zagueiro que tem a melhor qualidade do passe, assim também como o próprio Douglas. Teve algumas saídas de bola erradas ali, mas é bem verdade que o CSA trabalha muito com esses três zagueiros. O Lucão, ele é praticamente um líbero nesse time do CSA. E você bem citou o caso do Lourenço. Acho que a melhor passagem dele, na época do Havaí, foi quando ele atacava ali como o segundo atacante. Quando ele tava ali no meu campo, mas chegava como um homem surpresa. Então, o time do Moza, ele tem essa característica de ter vários jogadores polivalentes. E um deles é o próprio Lourenço, que ele tem essa característica de chegar um pouco mais no ataque, de ser o homem da finalização. No CSA, ele ainda não demonstrou essa qualidade, mas é algo que a gente sabe porque ele tem, porque já vimos em outros times. É uma formação que eu considero como ideal. O meu time, eu gostaria de jogar com três zagueiros, você precisa treinar muito. Mas o CSA já teve um jogo passado, que foi contra o Novo Horizontino, que demonstrou uma certa evolução ali do que vinha jogando anteriormente. Ele conseguiu chegar, é bem verdade, na bola parada, mas já foi mais efetivo que nas últimas partidas. O grande problema do CSA era não fazer gol. E na última partida, ele fez logo dois. Ô Italino, nós vamos pro intervalo já, mas eu digo aqui direto no programa, quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Mas eu entendo que nesse futebol, nesse futebol moderno, você tem jogadores que faz mais do que uma posição, até porque durante o jogo tem a troca de posição, né? O Thiago Menos citou o exemplo do Didi, o Didi joga de volante, joga como homem de criação. O próprio Gabriel também, né? O próprio Gabriel, o Osvaldo também tem... O Diego Renan. O Diego Renan, o Lourenço, então o Moza costuma montar time, ele precisa dar liga pra esse time. Deu liga, depois focou a liga, depois daquela eliminação pro CRB, pro esporte, o negócio degringolou, torcer pra que o CSA, não tô me referindo ao jogo de hoje, antes começa a cornetagem. Mas que o CSA reencontre o caminho, porque tá todo mundo muito junto, né? Essa é a décima rodada? Décima rodada. Isso, décima rodada. É. Lá pra décima terceira, décima quarta, décima terceira não dá muito sorte, né? Lá pra décima quarta rodada, os blocos já estarão quase definidos, né? Você sabe quem vai brigar pelo quê nessa competição. É verdade. O CSA, só pra quem tá em casa se situar, é o décimo primeiro colocado. O CRB é o décimo terceiro, mas só é um ponto de diferença. E quem vencer hoje e ganhar esses três pontos é muito importante, porque cola ali no G4, né, vai pra quinta colocação muito provavelmente, então é um jogo importante. E ainda tem a oportunidade de colocar o rival perto da zona de rebaixamento, porque com o desenrolado da rodada é bem provável que o time que perca hoje, caso tenha um perdedor, fique ali próximo ou até mesmo dentro da zona. Volte pra zona, né? Isso, exatamente. O desenrolado da rodada, né? Isso. Desenrola. Rapaz, você não tem jeito, né? Faça a dancinha. Não, rapaz, pera aí pra pensar. Não, faça a dancinha. Vamos pro intervalo começar, né? Vamos ao CRB, né? Na volta o CRB também histórico, hein? De clássicos ao longo deste ano. Muito bem. Volta já. Volta já. Vamos ao CRB. E aí 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 Quando veio falar logo em 13, 13 Na volta não tem sonora Só Na volta não tem sonora Só bate-papo, viu? Substituto do Gilvando, Guilherme Rolando Não, não, beleza O puxão fica só rodando É porque tem um ledzinho depois de dado Eu boto o pezinho aqui Pra ver se eu mudo aqui Tá foda Agora Atenção senhoras e senhores Voltando Deixou de rica Muito bem, chamo de volta Tá bom que eu tô sem pontos Tem um doido que grita lá em cima Vai, né? Olha, o podcast que eu vou participar com o nosso Quem quer conhecer o Antônio Soares Ele é uma coisa muito linda Ninguém Ele já veio aqui Ninguém quer conhecer o Antônio Soares É, é o Pode-se embora, né? Que é do Pipo Bernardes Nome bem sugestivo Às 18 Aí, logo Pode-se embora, né? Às 18h30 Depois do podcast Que já é ali no centro Aí já vai direto pro traficão Eu vou pro Repelé Não tenho entendimento Eu também E o Antônio Soares Tá impedido Ministério Público É, eu não queria revelar Olha, a gente falou agora há pouco Que o CSA tem um desfalque Importantíssimo Que é o Gabriel E o CRB tem dois Exato, que é o Gilvan e o Guilherme Romão É, um é tão importante quanto, né? Que é o Guilherme Romão Que vem, sobretudo nessas últimas partidas Apresentando um bom futebol Ele ano passado É o ano que ele tá aqui, Verson? Isso, chegou na temporada passada Ele era muito questionado É muito questionado Torcedor do CRB não gostava muito Do Guilherme Romão Nolli Na metade da CRB Ele deu uma crescida de futebol E manteve essa pegada Essa regularidade Só que ele tomou O terceiro cartão contra o Sport E aí vai desfalcar o CRB Pro jogo de hoje Tem duas possibilidades Coloca aqui na tela O Matheus Silvio Santos Põe tela cheia Tem duas possibilidades No jogo do Sport Quando ele recebeu O terceiro cartão amarelo Eu não sei se Até pra Já pra preparar uma situação Para o Clássico O Daniel Paulista Colocou o Bryan Muito embora já tenha feito Outras modificações no jogo O Reginaldo Lopes Já tinha entrado Esse outro aqui Da camisa branca É o Raul Prata Que é o lateral direito O titular Era titular No início do ano Com o Alan Alfa Foi titular com o Marcelo Cabo E é titular com o Daniel Paulista Nos dois jogos Só que ele joga nas duas É igual o Diego Renan Ele joga na direita E joga na esquerda Então Provavelmente Tem essas duas possibilidades Ou coloca o Bryan E aí troca a 6 por meia dúzia Perdeu o Guilherme Romão Coloca o garoto Que é muito jovem né O Serbem até tentou emprestado Não conseguiu Foi contratado junto ao Paraná Tem 19 anos só né Isso Ou coloca o Raul Prata Inverte o Raul Prata de lado Entra com o Reginaldo Lopes De titular na direita E o Raul Prata De titular na lateral esquerda Qual a melhor possibilidade Na tua opinião Inverte? Olha só Pra dar um aviso Pro produtor Provavelmente é o Antônio Soares Mais uma vez Ele botou o Bryan errado Esse Bryan é o que jogou em 2019 No CRB Não é o Bryan da top do Paraná Eu também me passei Não é o Antônio Soares Esse que o Carini 19 Também disse E esse Bryan aqui É aquele que fez doação né Projeto social O Bryan Garcia Que veio do Cruzeiro Aliás ele deveria seguir nesse ramo Porque ele não jogava bem Faz esses projetos sociais Você tava vendo qual é o motivo? Quem quer ver o Antônio Soares? Fica falando a coisa errada Tadinha gente Mas voltando sobre as opções Eu acho que pra essa partida de hoje A melhor opção seria de fato o Raul Prata O Raul Prata já trabalhou inclusive com o Daniel Paulista Quando o Daniel Paulista teve uma passagem curta pelo esporte Ele era lateral do time pernambucano E ele sabe dessa polivalência dele Não é a primeira vez que o Raul Prata já fez isso Inclusive no próprio CRB Ele já atuou tanto na lateral esquerda Como também na lateral direita E o Bryan a gente vem discutindo isso ao longo da semana É um garoto muito jovem Não tem tanta experiência E nas oportunidades que ele teve ele não foi bem É um jogador um pouco pesado Quando eu falo pesado ele na questão do ritmo de jogo Nem em questão de peso Quando ele entra não vai bem E já o Raul Prata ele tem toda a experiência No início do ano a gente até tirava onda Brincava um pouquinho Que aí preferia o Reginaldo Lopes ao invés do Raul Prata Mas nas últimas partidas Nas últimas 5, 6 O Raul Prata vem crescendo muito de produção É um jogador que tem a titularidade incontestável Por conta do seu reserva também É bem verdade Mas eu acho que para ganhar um pouco mais de experiência E qualidade no passe O ideal seria o Reginaldo Lopes na lateral direita Para ter um pouco de desafogo Já que você vai perder isso com a saída do Guilherme Romão Que é a principal válvula de escape do CRB E na lateral esquerda eu colocaria o Raul Prata Que tem uma boa bola parada E sabe ali fazer o feijão com arroz Ele sabe defender bem E vai só na boa para o ataque Eu acho que seria a melhor opção para a noite de hoje O que é que tu acha, Tiago Almeida? O Brian é um jogador muito jovem E aí não teria muita mexida no time, né? Porque o meu... Eu vou falar a escalação daqui a pouco O meu ponto é o seguinte O Raul Prata e o Cocó do Coivre Ele está bem nos últimos jogos Aí você vai desconstruir uma situação que está resolvida Porque ele está bem na lateral direita E deslocar para a lateral esquerda E evitar um outro na lateral direita Ou minimizar essa ausência do Guilherme Romão Sem fazer muita mexida E colocava só o substituto que é o Brian Ao contrário do CSA O CRB teve um pouco mais de tempo Sobre essa situação que você cita Que o CRB pode estar improvisando Nesses dias que foram quase sete dias Livres para treinamento O CRB pode sim Estar dando uma nova página para a posição O CRB jogou terça passada, né? Isso Então, terça-feira passada Exatamente uma semana Uma semana então livre Então, essa semana pode ser com troca de posições Eu acredito que se o Paulista conseguir extrair o máximo desses jogadores Pode ser que a gente tenha novidade sim para esse time O outro, a outra ausência É o Gilvan Até o nosso O Albert Oliveira De repente tem até um reforço, né? Mas no jogo passado O CRB já não Tinha jogado com três zagueiros Não foi? Isso, tinha O Gilvan e o... E o Elton Carvalho Então nesse caso trocaria só Entraria o Iago Mendoza Que já entrou durante a partida contra o Sport O Gilvan tomou o terceiro cartão justamente nesse jogo Fica sem zagueiro no banco, hein? Tem a questão dos zagueiros já básicos Ele pode utilizar algum O Diego Ivo tava na questão da transição médica A gente não sabe se pra partida de hoje ele vai ficar dispulsando Ele apareceu nas fotos do treinamento de ontem Então é bem provável que pra esse jogo ele fique pelo menos ali no banco Pra que tenha uma opção a mais aí no banco de reserva Já que a gente sabe que o CRB deve utilizar três zagueiros na noite de hoje E vai com três zagueiros, Vitória Porque o Daniel Paulista comandou dois jogos Nessa formatação Venceu os dois, vai mexer pra quê? É verdade Agora só aqui pra gente, viu Emerson Sobre a situação de você ter Três zagueiros na sua formação E você colocar um zagueiro vindo de recuperação médica E quem não tá 100% Mas aí seria pra ficar no banco a disposição Mas aí é um figurante Mas tem que ter alguém no banco Não, mas ser figurante você não serve pra nada Mas você tá da base? Não, não colocaria da base Não, não colocaria da base Não colocaria três zagueiros no time Mas o que ele quis dizer com a questão do Diego Ivo É que os titulares devem ser O Elton Carvalho e o Iago Mendonça Mas aí você ter três zagueiros Você tem uma possibilidade muito grande De você precisar Quem tá no banco é pra entrar Claro Aí você bota um cara pra ser figurante Eu não colocaria Não colocaria de maneira alguma Um jogador como esse E é pra base Bem, se você tem condições De vestir a camisa do CRB E de ser competitivo com a titularidade Coloca pro time Isso evidencia um problema de número, né? Perfeito O CRB precisa contratar mais um zagueiro Na verdade, só uma correção O que ele falou agora Eu acabei lembrando O CRB reintegrou o Matheus Mega Como ele tinha sido afastado Eu acabei esquecendo Ele voltou Ele tava na lista pra ser dispensado Pra ser emprestado E o CRB reintegrou ele Então é mais uma opção aí Pra ficar no banco de reservas Bora pra formação Ô Matheus Você pode botar aqui no telepronto Que eu tô lendo, viu? Não acaba, pelo amor de Deus Põe aqui a formação O CRB com o Diogo Silva Não vai mexer Aí os três zagueiros com o Iago Mendonça No lugar do Gilvan Do Gilvan O Hérton Carvalho e o Gum E aí o Reginaldo Ala pela direita Com o Raul Prata do outro lado No meio-campo Antônio Soros Colocou dois volantes Claudinei e Iago E aí uma linha ofensiva Trocando de posição Um outro voltando pra buscar O Fabinho O Richard E o Anselmo Ramon Eu já disse na emissora de Highlands E aquilo de novo Eu tiraria o Fabinho, aliás Eu acho o jogador muito fraco E apesar de isso Ele acaba fazendo gol, né? Mas eu acho ele Dessas últimas contratações Ele consegue ser pior Do que o ídolo Do Márcio Diamantino Que é o Everton Pomba O que veio do Grécio Que é isso, rapaz Mas eu colocaria o Rafael Longuini E não era o Rolim Ali... Tosse pros dois Ah, tá No lugar do Fabinho Eu colocaria o Rafael Longuini Você sabe porquê, né, Diego? Não, ainda não Porque ele... Ontem foi aniversário do Rafael Longuini E ele foi convidado pra festa Aí tá nessa amizade os dois Capitei a vossa mensagem Desse jogador do CRB No meu campo Você tá um beija... É o Longuini Magé Ele tá demais Amiguinho, amiguinho Você concorda com essa escalação Do Antônio Soares aqui? Concordo e eu acho que vai ser bem por aí O Daniel Paulista Não deve mudar muito Tem a possibilidade De ele utilizar o William Correa Que vale lembrar Que o CRB estava mal Na partida contra o Sport E a partir do momento Que o William entrou no jogo Ele conseguiu comandar Dar uma dinâmica maior Mas pra iniciar o jogo Acho que deve manter essa formação Apenas com as ausências... Com as mudanças necessárias Que é pra o substituto Do Iago Mendonça E pra o substituto Do Guilherme Romão Eu não acho que ele vai fazer Grandes modificações Pra essa partida de hoje, não O que tu acha, Mano? Concordo com o Iverson Eu acho que você mudar demais Num clássico Você cria uma característica De muita vulnerabilidade Eu acho que o clássico É um campeonato à parte Eu acho que o clássico Você faz uma partida Excepcional Pra você praticamente Ganhar um fôlego Como treinador E a equipe ganhar ânimo Pra durante as próximas Cinco rodadas Se você vai mal Você pode comprometer Inclusive As próximas rodadas Inclusive Com o peso da torcida Em cima de você E aí que é muito complicado Ô Matheus Você pode falar, viu? O povo quer ouvir só a voz da letra Acaba, pelo amor de Deus Rapidinho Coloca aqui só os números Rápido, rápido Coloca aqui, Matheus Desde 2018 O CSA não consegue vencer O CRB Na Série B No entanto Um gol o CSA não fez Este de hoje É o quinto clássico Já se passaram quatro Três pelo campeonato alagoano Um Pela Copa do Nordeste E aí o CSA venceu mais Venceu duas partidas O CRB uma E teve um empate Não, eu retrospeco Desse ano o CSA tá melhor É verdade Na Série B 2018 foram dois empates 2019 o CSA tava na primeira divisão 2020 o CRB ganhou um Empatou outro A mesma coisa em 2021 Rapidinho Placar do jogo, Iverson 1x1 Almeida 0x0 Tudo frouxo, né? Eu acho que vai dar empate também Tá vendo? Qual placar? 2x0 Pra quem? Eu acho que vai ser 0x0 também 2x0 Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri